Assim, gente, vamos jogar um jogo hoje com o pessoal da Solar? A gente podia brincar de duas verdades e uma mentira. Caralho, lançou o jogo da Discord, molequete. Ah, boa. Eu trago uma informação aqui pra vocês. É verdadeiro. Duas verdades, uma o puro suco do caô. E aí vocês, né, me falem o que vocês acham. Muito bom. Pode ser? Cadê? 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 Primeiro, Mayan manteve sua conchinha da noite. Sim. Mas voltou mexida no Deixe com o Diogo no fundo do mar. Eu vou ter que falar que é... Calma, nós três. Pera lá, pera lá, Diogo. Segunda. Me empolguei, me empolguei. Bruno se entregou no game, beijou todo mundo, bebeu, beijou. E trocou o nome da Bettina no fim da noite. Eita, cara. Espero que tenha sido pelo meu. Caralho, é muito 7. Terceiro. Nos preparativos da festa, o Elivelton avisou pra Vicky que vai rolar um namoro com ela. Mas no fim da festa, rolaram lágrimas, chororô, DR e dormiram então mais separados. Essa é a verdade. Você quer que a gente responda? Ai, eu quero que vocês me digam. Caralho expôs o cara, mané. É mentira. É mentira do Bruno. Eu acho que é mentira do Bruno. Eu acho que é mentira do Bruno. Como é que é o Elivelton? Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. E é muito bom, gente. A resposta é muito simples. E se acertar, ganha o quê? Outro date? Não ganha nada porque eu não vou dar a resposta para vocês. A ansiedade tem que ficar atacada. Não vou dar. Não vou dar. Não vou dar. Não vou dar. Esse é o túnel. Acabou. Fala eu trocando a dupla agora para dar uma movimentadinha. É date, filha. É date do túnel. Meu Deus, quem será? Pode estar sério, sério lá, velho. Acho que é o Eli, hein? Hum, Eli. Caralho. Caralho! A Betina tá... Pô, querem destruir a mente do garotão, filhote. Querem destruir a mente do garotão, filho. Novo? Não, ela não teve date. Ela teve a troca só, pô. Eu tô jogando. Acho que ninguém, hein? Nem ela mesmo. Nem ela. Nem ela. Pô, é Toniozinho filha da p***. Ai, doidão. Quem você acha que é a Betina? Quem tu acha que é? Eu acho que vai ser o Pedro, pô. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ela chegou... Amor, ela entrou aqui hétero, ela é bíblica. Pode ser qualquer pessoa. Cara, que doideira, mano. Esse túnel... Mano, realmente... Não tem lógica. Não faz o menor sentido mais. Quem que vai, mano? Eu acho que é um sinal pra tu, hein, mano. Tá muito grudado também. Pode ser, mano. Mas tipo assim... Ela foi de novo no bagulho. É pra vocês se ligar, tipo... Pior que pode ter a ver isso que o moleque falou mesmo, tá? Pior que o moleque falou... É verdade mesmo. Pra ele jogar também. Porque ele não tá pegando ninguém, pô. Tipo assim... A produção deve estar querendo fazer ela... Ela ficar com geral. Ficar maluquete na cabeça. Pra ele... Meio que... Porra, foda-se. Tá ligado? E pegar geral também.